O que é o tamanho? Cheguei pro cinema agora Apresentação de Mariel Especial Fica grandinha Uuuuh Ela no cabelo Ela vai em casa? Não fica me filmando Não tem graça Não tem alguma coisa Toma aí, toma aí Canta caceta Não tem de vergonha Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaria Vai pra balada Do sábado de estaca Com a sua tripa Tá de margada Boguezinha, boguezinha, boguezinha Canta Canta Boguezinha, boguezinha, boguezinha Canta direito É pra cantar, vai beber Vai beber Vai Canta Boguezinha, boguezinha, boguezinha Para, para essa porra Não é pra fumar Vai no cabelere Toma no pé É pra cantar, é pra dançar não Não sei, não sei que eu tô ouvindo Então vou mudar a música Não sei se que eu sou Não sei se que eu tô ouvindo Aqui